A presidenta do Sindicato Democrático dos Professores manifestou a sua preocupação com as condições de trabalho enfrentadas pelos docentes em Cabo Verde, destacando a imigração de professores como uma questão alarmante. Por seu lado, o ministro da Educação aponta as questões da saúde e reagrupamento familiar como principais motivos da saída dos docentes. A imigração sempre foi uma realidade histórica de acordo com a líder do Sindiprofo, impulsionada por uma variedade de fatores, incluindo a busca por melhores condições de vida e de oportunidades de emprego. No entanto, expressou perplexidade com o fato de que, para os professores, a imigração se tornou uma alternativa de vida. Isso é preocupante, pois estamos a falar de intelectuais desmotivados que fazem um concurso de professores, depois veem que não é esse o caminho. A sindicalista destacou ainda a existência de pendências não resolvidas, promessas não cumpridas e orientações que muitas vezes não estão alinhadas com a legislação vigente e instou o Ministério da Educação a resolver essas questões pendentes, afirmando que os professores não podem continuar a ser submetidos a essa situação desmotivadora. Porque nós não podemos estar a dizer que até 2023, ora já estamos em agosto, as pendências continuam a existir, mas as promessas que a gente teve era que até 2023, agora só esperamos que nesses poucos medinhos estão a faltar, o Ministério resolve as pendências, mas está a falar de resolver as pendências até 2019, mas nós estamos em 2023. Já estamos quase no final de 2023, e então, e essas pendências não se pode conceber? Professores, conferem um salário mínimo. Abordado pela imprensa sobre a publicação da lista de 67 professores que este ano solicitaram licença sem vencimento e a consequente reação dos sindicatos que afirmaram que os professores estão a sair devido à desmotivação, o Ministro da Educação disse que respeita as opiniões dos sindicatos, mas que não concorda que há frustrações. O governante salientou que os professores são livres, sublinhando que o Ministério da Educação tem de respeitar os direitos dos trabalhadores que estão no Código Laboral, por um lado, e no Estatuto da Carreira Docente. Nós, no Ministério da Educação, procuramos cumprir os nossos deveres. Em primeiro lugar, a carreira do centro está arroglada e nós estamos a fazer esforços no sentido de termos a normalização da gestão das carreiras dos professores e, neste sentido, penso que até o salário atribuído aos professores é um salário convidativo em termos de administração pública, mas os professores têm legitimidade. Os motivos evocados são vários. Às vezes, esse saúde do próprio ou saúde de parentes, ajuntamento familiar, agrupamento familiar, portanto, há vários motivos. A Mário Cruz explicou que a publicação no Boletim Oficial dos Despachos de Deferimento do Pedido de Licença Sem Vencimento decorre da organização do ano leitivo, um processo normal e que é feito todos os anos. Realizou, por outro lado, tratar-se de uma percentagem ínfima dos professores do quadro do Ministério da Educação.